Não importa o tamanho do exército, não estou sozinho, Deus está por perto, vou vencer essa batalha, minha fé em Deus não falha, eu verei muralhas caindo, gigantes dobrando os joelhos no chão, eu verei vitórias tão grandes, sendo entregues na palma da minha mão, no vale do sal, vou prevalecer, e meus inimigos irão perecer, no vale do sal, eu vou prosseguir, e os meus problemas vão ter que cair, inveja, fracasso e maldição, miséria, tristeza caem no chão, nada é mais do que a minha fé, e a derrota está debaixo do meu pé, nada e ninguém poderá resistir, e o poder de Deus que habita aqui, venço minhas guerras no vale do sal, o Deus que eu sirvo é sobrenatural, no vale do sal, vou prevalecer, e meus inimigos irão perecer, e meus inimigos irão perecer, no vale do sal, eu vou prosseguir, e os meus problemas vão ter que cair, inveja, fracasso e maldição, miséria, tristeza caem no chão, nada é mais do que a minha fé, e a derrota está debaixo do meu pé, nada e ninguém poderá resistir, o poder de Deus que habita aqui, eu venço as guerras no vale do sal, o Deus que eu sirvo é sobrenatural, não importa o tamanho do exército, não estou sozinho, Deus está por perto, vou vencer essa batalha, minha fé, minha fé em Deus não falha, eu verei muralhas caindo, gigantes dobrando os joelhos no chão, eu verei vitórias tão grandes, sendo entregues na palma da minha mão, no vale do sal, vou prevalecer, e meus inimigos irão perecer, no vale do sal, eu vou prosseguir, e os meus problemas vão ter que cair, inveja, fracasso e maldição, miséria, tristeza caem no chão, nada é mais do que a minha fé, e a derrota está debaixo do meu pé, nada e ninguém poderá resistir, e o poder de Deus que habita aqui, venço minhas guerras no vale do sal, o Deus que eu sirvo é sobrenatural, no vale do sal, vou prevalecer, e meus inimigos irão perecer, no vale do sal, eu vou prosseguir, e os meus problemas vão ter que cair, inveja, fracasso e maldição, miséria, tristeza caem no chão, nada é mais do que a minha fé, e a derrota está debaixo do meu pé, nada e ninguém poderá resistir, o poder de Deus que habita aqui, eu venço as guerras no vale do sal, o Deus que eu sirvo é sobrenatural, não vale do sal, o Deus que eu sirvo é sobrenatural, não vale do sal, o Deus que eu sirvo é каб可是 burais do sinal,